Bom dia rapaziada, como prometido aí, eu vou estar mostrando, de vez em quando eu vou estar fazendo o vídeo aí pra vocês aí pra mostrar como que tá o processo aqui do bombril na água, entendeu? Notem que parece que o bombril na água tá reagindo bem, mas olha aí ó Só dar uma chacoalhada ó, não dá nem pra ver o maior bombril, deixa eu levar contra a luz e ver se... É, nem contra a luz não dá pra ver mais, opa, aqui eu achei um... Enquanto isso nos aditivos... Show de bola hein rapaziada Vamos aditivar o carro aí que o carro precisa desse cuidado aí É isso aí rapaziada, abraço a todos aí